Congresso Nacional, símbolo maior da política brasileira. É aqui onde 513 deputados federais, em nome do povo, criam as leis que regem o país. O número de representantes é proporcional ao tamanho da população de cada estado. Por ser um estado pequeno, o Rio Grande do Norte tem um número mínimo de deputados. Oito. Mas o que andam fazendo estas pessoas que você ajudou a eleger? Pouca gente sabe, né? Pensando nisso, eu aproveitei a minha vinda à Brasília para acompanhar o dia a dia daqueles que foram os deputados mais bem votados do estado. Para começar, a deputada que obteve o maior número de votos do estado em 2010. Fátima Bezerra do PT foi escolhida por mais de 220 mil potiguares, que lhe confiaram o terceiro mandato como deputada federal. O nosso encontro acontece cedo. A parlamentar é uma das primeiras a chegar ao congresso para mais um dia de muita correria. A agenda aqui em Brasília é muito intensa, porque uma agenda que você deveria fazê-la durante a semana, você realiza em dois dias e meio. O elevador é um dos poucos momentos em que a deputada permanece parada. Ao sair dele, começa a maratona pelos corredores e quase sempre falando ao celular. A primeira passagem é pelo plenário, onde horas mais tarde participa das votações. Antes disso, há ainda muitos outros assuntos a tratar. De volta ao corredor, até a sala da liderança do PT, onde a própria deputada nos apresenta a equipe. Aqui, só para vocês conhecerem, isso aqui são as instalações da liderança do PT. Aqui são os nossos assessores, aqui é a socorra, a chefe de gabinete. Aqui é a sala do nosso líder. O líder é Paulinho Teixeira, do PT de São Paulo. E Lula sempre aí, né? Lula sempre aqui, claro. No dia em que gravamos a reportagem, a parlamentar tinha também na agenda um café da manhã em um restaurante do Congresso. O evento tinha o propósito de homenagear as mulheres policiais. O que fala da deputada Fátima Bezerra aqui? Determinada, batalhadora e uma pessoa totalmente comprometida com a luta da educação. Ela faz questão de, em cada momento, dizer que ela é do Rio Grande do Norte, terra maravilhosa. E ela é uma pessoa articuladora. Aqui encontramos o Anseridoense, que trabalha na assessoria de imprensa da deputada. Você é de que cidade? Na Cari. E trabalhando agora há dois meses com a deputada? É, desde fevereiro. Mas dá para falar o que da deputada? Muito trabalho. Mas não há tempo para continuar conversando. É preciso seguir a agenda e, no caminho para o próximo compromisso, um encontro com um deputado novo da casa. Todos aqui respeitam a atuação da líder do PT no Rio Grande do Norte. Nós estamos na luta com a deputada Fátima Bezerra, que tem trazido para o estado do Rio Grande do Norte diversos institutos federais de educação tecnológica. Também nós estamos nessa luta para a Paraíba. E ela tem nos ajudado bastante. Respeito o que levou Fátima Bezerra a ser escolhida presidente de uma das comissões mais importantes da Câmara dos Deputados, a Comissão de Educação e Cultura. Por aqui passam as principais questões relacionadas a este tema no país. Atualmente, existem 20 comissões permanentes na Câmara. Elas servem para que os integrantes de cada comissão possam estudar os projetos antes de ir para a votação geral. No dia da gravação da reportagem, a comissão, presidida pela parlamentar do Rio Grande do Norte, recebeu a visita da ministra da Cultura, Ana de Holanda. Foram mais de duas horas de reunião. E depois de tanto andar, depois de tanta correria, finalmente nós conseguimos parar para conversar com a deputada Fátima Bezerra. Porque é uma coisa que eu posso garantir. Para ter entrevista com ela, é bom você fazer exercício físico e já começa perguntando. A senhora faz exercício físico e a senhora anda muito nesse congresso. Não, eu faço exercício cotidiano aqui, quando estou lá no estado. Mas eu faço um esforço para fazer esteira, no mínimo, três vezes por semana. Ah, é por isso que dá para aguentar esse pique todo aqui. A rotina é muito corrida aqui, né? Muito corrida. Eu chego aqui em Brasília na terça-feira. Então, terça, quarta, na quinta-feira eu volto para o estado. Chego lá no estado, emendo, pego a agenda, emendo sábado, domingo. Segunda, quando é na terça-feira, volta para Brasília. E a agenda nossa aqui, vocês deram para ter uma noção do quanto ela é intensa. É uma agenda porque tem a presença no plenário, a intervenção no plenário. Tem a intervenção nas comissões. E, além de mais, agora que eu estou à frente de uma das comissões temática mais importante dessa casa, que é a comissão da educação. Tem as demandas junto aos ministérios, que isso toma muito tempo. Tem as demandas também dos prefeitos, as demandas também a nível do estado. E tem uma demanda muito presente no meu mandato, que é a demanda da luta social, da luta popular. A ação nossa no campo da educação me envolve muito, né? Porque, afinal de contas, essa tem sido a minha principal luta ao longo desses 30 anos, como professora de exigência sindical, como deputada estadual, como deputada federal. A senhora fala aí sobre a questão da expansão, de ter mais acesso à educação. E o Ceridó, especificamente. Eu sei que há lutas para levar a IFRN para Parelhas e para Jucurutu. Bom, o Ceridó é uma terra maravilhosa, né? Com um povo hospitaleiro, um povo lutador, né? E uma região que tem um potencial de desenvolvimento muito grande. O que falta é, falta ainda muito incentivo, falta ainda tecnologias, inclusive adequadas para a gente enfrentar ainda situações existentes lá no Ceridó, no campo produtivo complicado, como, por exemplo, a questão das cerâmicas. De um lado, é maravilhoso, promove a geração de postos de trabalho, mas, por outro lado, não conseguimos ainda desenvolver uma tecnologia adequada para lidar com aquele manejo. A questão da bacia leiteira, a questão da pecuária no Ceridó, que tem também um perfil muito forte. A questão, do ponto de vista dos recursos hídricos, né? É uma região que precisa de muitos investimentos e, ainda bem que, nesse aspecto, nós estamos também muito felizes porque, finalmente, vai começar a barragem de Oiticica. Eu disse outro dia que isso é um sonho de gerações de um povo Ceridóense. E a barragem, o projeto de Oiticica, se arrastava pelas gavetas do Tribunal de Contas da União há décadas. Foi o presidente Lula e a presidenta Dilma quem tirou isso da gaveta, né? E agora esperamos que, em parceria com o governo do Estado, enfim, a obra saia. Daí porque a nossa luta, graças a Deus, já vitoriosa, de ter levado dois Cefetes, hoje, Instituto Federal de Educação Profissional do Rio Grande do Norte, para o Ceridó. Corrágio Robson e Caicó. Antes, isso eram sonhos, né? E hoje é realidade. Hoje é realidade. Vai ser realidade em Parelhas e em Jucurito também? Vai, vai. Parelhas, inclusive, está num estágio já avançado porque nós estamos lá já às voltas para levar um núcleo da Universidade Aberta do Brasil. Agora, lógico que isso são propostas, né? Isso vai passar ainda por um debate. Isso ainda nós vamos aguardar. A presidenta Dilma anunciar quantas novas escolas vão ser construídas no Brasil, quantas irão para o Nordeste, quantas irão para o Rio Grande do Norte. O meu papel eu estou fazendo, né? Estou fazendo, eu propus mais nove novas escolas, né? E vamos lutar. Parelhas sonham com essa escola há muito tempo. O prefeito Francisco, o companheiro Chico, tem sido uma pessoa muito empenhada. Como é que a senhora avalia o governo francês? Sei que a senhora seria suspeita para falar, porque é amiga pessoal, é deputada do PT também, mas, olhando de maneira fria, vamos tirar o partidarismo, como é que a senhora avaliaria o governo francês? Não, olhando exatamente, de maneira bem pé no chão, né? Independente dele ser do PT ou não, que para mim é motivo de muito orgulho, né? Você sabe que eu e Chico, para além das afinidades políticas que a gente tem, a gente tem, inclusive, afinidades no campo afetivo. Temos uma história e uma origem de vida muito parecida, né? Chico não só está dando continuidade ao bom trabalho que o doutor Antônio fez, mas está avançando e muito. Parelhas é um canteiro de obras e até o ano que vem, esse canteiro de obras vai tomar conta de parelhas cada vez mais. Mas Chico é um prefeito que, né, ele não cuida apenas da parte física, né? Se você for olhar, por exemplo, a agência do INSS que está chegando em parelhas, creche de boa qualidade que está chegando em parelhas, né? Os investimentos na área da infraestrutura urbana, na área do saneamento, os investimentos na área de infraestrutura turística, praças, lá no ginásio, lá no bairro de São Sebastião, enfim, né? Um prefeito que tem trabalhado muito. É um prefeito, tá entendendo, que cuida das pessoas. E eu sou testemunha da angústia dele, o quanto ele gostaria que a assistência à saúde em parelhas fosse um outro patamar, e não depende só dele. A preocupação dele com os setores mais humildes da cidade, então é isso que faz dele esse gestor preparado e esse gestor muito especial. O Partido dos Trabalhadores tem muito orgulho de ter Chico, tá entendendo? pertencente aos nossos quadros, né? É o melhor prefeito que o Rio Grande do Norte tem. É uma afirmação ousada a senhora fez agora. Com todo o respeito que eu tenho aos demais, e nós temos bons gestores lá no Rio Grande do Norte, mas é assim. É um dos melhores prefeitos que a gente tem. Aliás, é uma pessoa muito dedicada. Deputado, eu quero agradecer aqui a participação da senhora aqui na TV Ceridó. Vi a rotina da senhora, já ouvia falar, mas hoje a gente ficou de pernas doídas aqui de tanto rodar. Parabéns. Pois é, eu que agradeço. Fico muito feliz de conversar com vocês e através aqui da TV Ceridó, a quem eu quero parabenizar pelo bom trabalho que vocês fazem, o trabalho usado. Eu sei o quanto é difícil. Imagine vocês manterem vivo, manterem no ar esse trabalho. Mas dizendo do quanto eu fico feliz, através exatamente da TV Ceridó, poder entrar nas casas dos ceridoenses, que estão entendendo, dessa região que eu quero tanto bem e que me sinto muito à vontade, né? Porque, no fundo, eu trago o sangue ceridoense nas veias. Porque eu nasci ali em Nova Palmeira. Nova Palmeira faz fronteira com Carnaúba, com Parelhas. É tida como Curimataú, faz parte da região do Curimataú paraibano, Picoico, Ité, né? Mas aquela região é também conhecida como Ceridó paraibano. Pois é. Nós temos as mesmas características climáticas do ponto de vista de cultura, né? Ok. Então, parabéns e muito obrigado.